A região da Costa Esmeralda, no litoral de Santa Catarina, é formada por três municípios. A atividade principal é o turismo. As belezas de Bombinhas, Porto Belo e Itapema atraem visitantes do Brasil e do exterior por causa das praias e a cor da água, cristalina. Elementos que tocam uma indústria que gera emprego e renda. Nesse cenário paradisíaco, pelo menos donos de 19 hotéis e pousadas se uniram em uma central de negócios para comprar mais barato itens de hotelaria e oferecer um serviço padronizado aos hóspedes que procuram a região para o descanso. Milena nem oferecia aos hóspedes itens como shampoo e sabonete porque não compensava comprar em pequena quantidade para abastecer os sete quartos da pousada. Bem uma parceria mesmo, além de compras coletivas que nós conseguimos nos produtos economizar até 40% em alguns produtos, mas também essa coisa de ter um respaldo de uma outra pousada, de um outro hotel, de procurar ajuda. E também a gente pode evidenciar a questão da qualidade, né? Eles não pensam só em reduzir custos, mas também em elevar a qualidade para que o atendimento aos seus clientes seja melhor. No caso dos hotéis da região, a proposta também é divulgar em conjunto os empreendimentos para atrair turistas o ano inteiro e não só na alta temporada. Só um dado de bombinhas, por exemplo, 80% dos meios de hospedagens fecham na baixa temporada por não ter esse fluxo de hóspedes. Então a gente trabalha no conjunto, a gente consegue vender melhor, vender mais principalmente para a baixa temporada e assim você manter mais o seu quadro de funcionários, de colaboradores. Com a solidificação da rede de negócios, os empresários pretendem também a curto prazo repassar o resultado dos descontos para a tarifa, sendo possível curtir uma das mais belas regiões de Santa Catarina com um preço bem mais atraente. Com certeza nós reduzindo o custo fixo de cada um, com certeza a gente vai conseguir repassar esses valores de uma forma mais amena para os nossos hóspedes, porque com os custos fixos alto a gente não tem como não estar repassando esses valores. Então de repente se nós conseguimos juntos diminuir os nossos custos fixos, efetuando compras em conjunto e conseguindo barganhar esses valores que nós compramos, com certeza vai acabar também refletindo no preço da diária que vai ser mais econômica, com certeza.